O intérprete da Acadêmicos de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. Antes dos seres humanos existirem, houve uma queda no céu, o lugar onde hoje está a floresta. Lascas brilhantes do sol, da luz e das estrelas ficaram ali neste local de onde surgiu Omama, o grande criador do mundo, Yanomami. Aliás, no livro do Davi Kofenau, A Queda do Céu, a gente entende como os Yanomami veem o mundo, como eles veem a floresta, como eles veem a eles próprios e ao sagrado. Especialmente porque eles colocam muito bem aqui que os Yanomami vieram antes dos seres humanos. Vou falar uma coisa dessa comissão de frente. Acho que a primeira comissão de frente que passa aqui hoje é que o coreógrafo não faz parte dela. Porque eu não sei porque aqui na Nova Intendente os coreógrafos ficam junto com a comissão de frente, parecem até integrantes da comissão de frente. Ficam cercando para cá, para lá, parece que ele está ensaiando a comissão de frente, fazendo a coreografia junto com os componentes. Eu percebi, para não dizer todas, em quase todas as escolas de samba. E nesse momento eu não estou vendo o coreógrafo, então já estou gostando mais do que as outras escolas. Você não está vendo o coreógrafo a paisana, né? Pode ser que ele esteja fantasiado. Tão integrado que a gente nem percebe que ele está ali fantasiado. Fui falar, chegou ele ali. Chegou ele lá. Chegou, chegou. Já está dentro da comissão. Está dentro da comissão de frente já. Para ver se vão fazer a coreografia direito. O cara está do lado do componente. Eu acho que ele está dando ajuda ali. E ali atrás da sua tela, você já vê o primeiro casal de mestre Sali e porta-bandeiro. Eu vou doindo. Mosquito e Roberta. E com certeza, até devido ao enredo, Santa Cruz vai vir toda no verde e branco, nas suas cores, e o enredo na pé disso. A paz é a esperança da minha bandeira. É a força que faz nossa tribo lutar. A voz que ecoa, é flecha certeira. E faz Santa Cruz novamente sonhar. A paz é a esperança da minha bandeira. É a força que faz nossa tribo lutar. A voz que ecoa, é flecha certeira. E faz Santa Cruz novamente sonhar. O verde é o dourado, vai! Verde é o dourado. O dourado, o dourado. Vatado por o Criador. As lascas brilhantes douradas. Se fez o atuário de raio esplendor. Nas águas do amor ascendente. Raízes, fortuna dos seus descendentes. O galera está na Bel Touch. O amo mais ocho e feitas. Xabiliz. A minha visão ao de A dança, em boca chamã. O que o bem, o bem feliz, o mal por um novo amanhã. O amo mais e feitas. Xabiliz. Xabiliz, é a minha visão ao de A dança, em boca chamã. O bem, o bem vibre, o mal por um novo amanhã. Na aldeia, na aldeia, a sabedoria, rituais e harmonia, um tesouro a preservar. E no afã, de novo mundo, a ganância da pepão, de segundo paraíso. Mauro, bonita a roupa, né? Bonita a roupa da Porta Bandeira. Sim, sim, a presença do verde, conforme foi citado aqui, é muito pertinente para o próprio enredo, né? E a cor da escola, né? Santa Cruz é verde e branco, e aproveitaram o momento, até que é velhíssimo André Alas também, né? Todo em verde, né? Uma exuberante Amazônia aí. Você tem aí folhas em formas de EVA, batidas em EVA, com pintura de arte. Agora eu queria fazer uma observação, nós estávamos falando sobre o esvaziamento das escolas devido ao horário. E pelo que a gente pode perceber aqui no início do desfile da Santa Cruz, é que esse esvaziamento não atingiu a Santa Cruz. Olha quantos componentes tem na Santa Cruz. Joga no início do desfile. Além de que também, a ala da diretoria no cantinho também está lotada. A ala da diretoria está lotada. Não só aqui na frente, antes da escola, quanto na lateral da escola. A escola está acreditando, né, Cabeça? Está acreditando mesmo. Você vê mais uma vez aí o uso das penas artificiais, né? Muito bonito o trabalho. Aí um laranja e vermelho. O problema dessas penas artificiais é que fica tudo igual, né? Fica igual também. Está parecido com a maricata. É, porque é uma tendência agora, Mônica, o uso desse tipo de penas, né? Agora, cabe ao carnavalesco criar variações em cima do mesmo material, né? Porque ela pode ter várias formas diferentes. Por acaso, essas duas primeiras alas só mudou a cor, na verdade. O formato é o mesmo. Agora, Mauro, eu não sei se é impressão minha, mas eu observei ao longo desses dias que as escolas estão usando muito o florescente. O verde florescente, o laranja florescente. Eu estou vendo isso aqui na Intendente também. Vi no Grupo Especial e vi na Série Ouro. É uma tendência? Não, olha, eu me arrisco em dizer que o florescente, ele vem importado de Parintins, né? Parintins usa demais as cores florescentes, né? Porque Parintins tem muito recurso da luz, né? O espetáculo de Parintins, ele não é tão dinâmico quanto os desfiles da Escaldição. Porque a alegoria entra, para, é montada, começa a criar os movimentos, tudo aquilo, a luz favorece e depois ela é recolhida. Então, o Parintins não é um desfile linear, quanto muita gente acha que é um desfile linear. Não, é muito diferente. Então, eles usam muito o recurso do florescente porque é uma tradição e, por outro lado, é favorecido pela iluminação. A Iupia, Acadêmico de Santa Cruz está vindo poderosa, dançando muito, cantando e com cores fortes. Olha só, brilhantes. É, Santa Cruz tem muita experiência de sapucaí, né? Tem estrutura. Então, assim, não é nenhum mistério para ela desfilar aqui, né? Interessante as fantasias da comissão, né? Porque estão refletindo a luz do sol, está dando um efeito bacanérrimo, como diz Milton Cunha. Ô, Mauro, o efeito das penas artificiais aqui com a luz do sol ficou demais, né? Ficou completamente diferente, realmente. Acho que o Cid Carvalho, ele é um carnavalista experiente, né? Eu repito, trabalhou em Beja Flor, foi carnavalista da União da Ilha, várias escolas, né? Mangueira também. O Cid tem uma trajetória maravilhosa, é uma pessoa do bem, né? O Cid é um personagem do carnaval, é uma pessoa do bem. E o Cid tem essa experiência. Certamente ele já fez essa previsão da luz do sol e abusou aí do reflexo e do uso das penas artificiais. E o Cid, esse ano, não está fazendo só a Santa Cruz, né? Ele está todo enrolado. Aqui à frente da cabine, o presidente Zezo, um guerreiro, um guerreiro, sempre à frente da sua escola. O presidente Zezo aí, uma figura queridíssima do carnaval carnaval. Gente, o Zezo que passou por nós aqui agora deve ser o presidente recordista de tempo de mandato. E tem uns 50 anos que ele é presidente da Santa Cruz. E o coreógrafo da comissão de frente é o David Lima, que também é o coreógrafo da Unidos de Padre Miguel. Tem anos que ele é coreógrafo da Unidos de Padre Miguel. O Zezo é a rainha Elizabeth do carnaval. Eu estava observando aqui na comissão de frente, tem uma troca ali que está demorando muito. Não sei se você botou antes do... saiu lá do julgador, mas é todo mundo em cima. Inclusive o próprio coreógrafo vai ajudar também a mexer na fantasia lá. Eu acho que está meio demorado o negócio ali, está meio demorado. Tem uma transformação aí nesse personagem central, que realmente está dando uma travezinha aí. Vamos observar aqui agora. O movimento é belíssimo, né? Eu repito, esse reflexo que é dado, é um efeito muito interessante. É o Cid Carvalho usando a luz do sol. Já sabia o horário que é desfilar e botou aí, usando a luz do sol. Nossa, mas está muito bonito isso. Eu também estou achando lindo. Estou achando lindo. E além da comissão de frente, olha esse casal. Olha esse casal. Olha o abuso do fazão. Maravilhoso. O trabalho do Arte Clumária. Vou te falar uma coisa, hein? A Intendente Magalhães já não é mais a mesma mesmo. É verdade, Mônica. O espetáculo está de invejão. Eu acho que o ano que vem a gente vai dobrar esse público aqui. Porque o boca a boca vai fazer com que a Intendente fique muito mais pro foco. Sem dúvida nenhuma. E olha lá as asas da borboleta lá na porta-bandeira. As borboletas fizeram festa esse ano aqui. É verdade. Muito oiá, muito oiá. Salve oiá. Eu diria que a Santa Cruz está com... Os componentes estão com a faca nos dentes. Querem voltar para Marquês de Sapucaí de qualquer maneira. E não estão deixando a desejar, hein? Olha aí também o bom uso da pena artificial. Nessa musa, acho que a Juliana Ribeiro, ela também abusou do verde-água aí. A gente continua a chamar de azul Tiffany, né? É uma cor difícil de enxergar. E o Guilherme também estava observando que agora, com a pena artificial, eles estão aplicando os estraxezinhos por cima, né? E dá uma sensação muito interessante. Muito mesmo. Está muito linda a fantasia dessa musa. Passou o carro a abriá-las aqui em fecha-cabina. Agora todo em verde, né? Completo. Está vendo, Cabeça? Acho que não tem queijo vazio, não. Não, não. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. A impressão parecia mesmo. Parecia mesmo. Ninguém mexeu no seu queijo. E atrás do abriá-las uma pancada de rosa. Muito bacana. Uma pancada nessa ala rosa e depois, de repente, o verde e o laranja. As penas artificiais estão fazendo os chineses ficarem ricos, né? É verdade. E na China é mais barato. É barato comigo. Compla, compra, compra a pena comigo que é mais barato. Guilherme, olha essa ala de baianas em laranja e ouro, né? Isso é claro que o Cid preparou essa ala para a luz do dia. É evidente que ele fez todo um trabalho, tendo a certeza de que o sol ia ser o grande aliado do seu desfile. O Cid Carvalho está de parabéns. É, ser feito... Muito de parabéns. É o mais espetacular até agora. Essas baianas aí, com o sol, parece o carnaval dos anos 70, hein, Mauro? Eu não me lembro. E você sente que as alas, que é a ala da baiana, ela é levíssima. É. Olha só a leveza da saia, né? Olha como elas evoluem. E vamos... São 6, 7 e 15 da manhã e elas estão aí com toda a energia que a Santa Cruz precisa. É. As baianas representam o El Dourado, com essa cor, com a luz do sol, brilhantes. Maravilhoso. E mais uma vez, hein, mais uma vez o El Dourado passando por aqui. E viva o El Dourado. E agora os aztecas, né, com essa capa de leopardo. As pernas artificiais, elas deixam a fantasia mais vertical, né? O conjunto funciona muito bem, muito bem. É, e elas não murcham, né? É, não murcham, né? E eu acho que como todo material que chega novo, né, no primeiro momento o pessoal usa bastante, depois vai tendo aquele filtro, e aí a gente vai escolhendo a melhor maneira de usar. Elas são anti-chuva, né? Podemos dizer isso? Sim, sim. Totalmente. Fala, Alcântara. Sim. Tá lindo, né? Sim. Eu gosto muito da gremiação. Ela tem uma característica que eu acho muito interessante. É que o nome do enredo é gigantesco sempre, né? E ela tá bastante colorida, tá com garra. Pra quem tá desfilando nesse horário, com sol, apino, ela vem com garra pra tentar voltar. Vamos ver, ela tem muita coisa ainda pra apresentar. Agora, gente, esse carro que passou por nós agora tem um problema, né? Porque tem quatro queijos nele, não tem nenhuma pessoa e nenhum queijo. A escola vai perder ponto em alegorias. E só pra informar, acadêmicos de Santa Cruz é a escola do coração do nosso diretor, o rei da Zona Oeste, Luciano Silva. Vai dar pra sentir melhor na escola agora com a chegada da bateria. Que é o coração, né? Mestre riquinho. Rainha de bateria, Letícia Guimarães. A cultura intocada dos povos originários. E a bateria, pessoal, a bateria da vestida, são os caçadores. se o corpo não acalou, 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 se o corpo não acalou. A nossa natureza, que é, é o nosso direito a animar, a esta a essa consciência, a razão não é a sua consciência. Mas a esperança da minha bandeira é a voz que faz com a sua pergunta, A voz que rebola, reflete a seteira, me faz saltar tudo novamente e sonhar. A bala é de esperança, também a bateria, me faz saltar de volta. A voz que rebola, reflete a seteira, me faz saltar tudo novamente e sonhar. Aiupi, mais uma bateria boa, né? É, a bateria de Messi Riquinho, um mestre muito experiente, já foi mestre da União da Ilha, né? É a melhor bateria que passou até agora, na minha opinião. E Guilherme, lá na nossa frente, em frente ao recuo de bateria, que seria o recuo de bateria, a presença de Cid Carvalho, grande carvalhista de Cid Carvalho, uma criatura maravilhosa, simpaticíssima. Multicampeão. Multicampeão. E ele tá vibrando muito. Tá, tá feliz com o trabalho dele. A bateria são os caçadores, em busca de todo o lucro possível, os gananciosos. Acho que já já vai passar aqui na nossa academia o Cid Carvalho. E o carro de som da Santa Cruz, galera toda da mocidade, músicos experientes, tô vendo aqui todos, excelentes músicos. O Hugo Júnior, o Jotinha, todos da mocidade. E a escola tá grande, hein? Tá. É a maior, 850 integrantes. É, como eu falei, escola acostumada a desfilar no Sambódromo. Guilherme, olha essa ala que tá bem atrás da bateria, depois do carro de som, a ala queimada. É, olha que legal. Olha o recurso do fogo, o bom uso da transparência das placas, o ouro, muito interessante. E o Cid, o Cid sabe fazer, é manhã, né? Porque cansou de fazer na Beija-Flor, né? É verdade. As águas de Patu Anu. É. Inclusive no meu enredo lá da Porto da Pedra, escola campeã da Série Ouro, nós falamos de Zeneida. E o Cid, o Cid, o Cid, o Cid. Mônica, todas as escolas estão passando aqui, mas o que eu posso perceber no Acadêmico de Santa Cruz é a garra. Tá todo mundo cantando, a harmonia tá maravilhosa. Estão com aquela vontade de, tipo, eu quero voltar pra Marquês de Sapucaí. Está escrito na testa de cada componente da Santa Cruz. Arrisco em dizer que foi a escola com maior vontade de ganhar, foi a Santa Cruz. É, tá, a garra tá explícita, né? Tá explícita. E levando em consideração o horário, o cansaço natural, o sol incidindo, né? É dobrada essa vontade. Tá vindo uma alegoria maravilhosa logo ali, ó. Nossa! Um dragão chinês. Vamos ver o nome exato. E aquilo que o Mauro falou durante toda essa madrugada, manhã, né? Do nível de alas, né? Que aí vem uma ala muito boa, aí uma não tão boa. Aqui na Santa Cruz, todas as alas excelentes, né? Melhor conjunto de fantasias até agora. É o Caipora. Do folclore brasileiro. Um elemento alegórico aqui, né? Remete a um dragão chinês quase, né? Usando o mesmo recurso, né? Percebam que a escola começa a correr, né? Eles foram apresentados pelo Eduardo Belo. Ex-primeiro mestre em sala da Santa Cruz. Aí no vídeo, a rainha de bateria. Maravilhosa. E passando aqui na nossa cabine, a ala Vitória Regi. É bom frisar, né? A Santa Cruz não merecia ter sido rebaixada no ano passado. Ela tá injustamente desfilando aqui hoje. E tá mostrando, confirmando que foi errado aquele rebaixamento. É a onça-pintada. Aí repara que na ala Curupira, eles deixam de usar a pena artificial e usam o etafon cortado em tirinhas, né? Que também dá um recurso visual maravilhoso. Isso é aquele macarrão, não é? De piscina? É, cortado em fatias menores. Isso, isso. Que velha guarda linda. Na tela tá passando agora a ala Vitória Regi e atrás vem Curupira e depois essa ala que a gente citou agora, que traz esse trabalho de etafon. É, e no último carro também o etafon. É, tá aí presente. Belíssimo carro, né? Eu gosto muito de ver quando o carnavalesco, ele veste a velha guarda com capricho, sabe? A velha guarda tem que ter uma atenção. Eu acho incrível, porque geralmente é aquela coisa meio... é o vestidão dali, né? Essa última alegoria que passou na tela agora, toda feita em palha, usando palha da costa, esteira de etaboa, parece uma coisa barata e prática. Prática é, mas barata não é não. E o Cid trabalhou muito bem o laranja. Eu posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? É, gente. O pensamento que veio na minha cabeça. Ué, já acabou? Mas tem um... Gente, você nem percebeu. A escola já passou toda aqui na frente da nossa cabine, gente. Cid Carvalho, frente da nossa cabine, maravilhoso. Grande artista, Cid Carvalho. Referência do carnaval. Vamos lá ver o Rafael, que está lá na dispersão da Acadêmicos de Santa Cruz. Oi, Mônica. Estou aqui com o David Lima, coreógrafo aqui dessa Comissão de Frente da Santa Cruz. David, fala um pouquinho como é que foi a concepção, a tua ideia para fazer essa Comissão de Frente, né? Você já falou sobre os Yanomamis, a Amazônia. E fala um pouquinho sobre a concepção dessa Comissão de Frente. Sim, bom dia a todos, né? Essa concepção foi um trabalho junto com o carnavalesco Cid Carvalho, que idealizou a proposta. Eu montei para ele três propostas, ele aceitou uma das propostas que eu montei. Nós estamos representando lascas que caíam do céu, pedaços do sol, pedaços da lua, pedaços das estrelas, por isso as três cores, né? Caíam sobre a tribo Yanomamis e ali começavam a surgir os animais, os seres, né? Trouxemos o Yanomami, que é o pivô, que é o grande deus, né? Que cura, é o deus que sara, é o deus que comanda tudo. E a concepção, assim, foi bem interessante. Nós tivemos aí dois meses de preparo para o trabalho. Eu estou muito feliz porque eu estou retornando para a escola, né? O bairro onde eu morei. Então, assim, estou muito feliz e nós conseguimos fazer tudo aquilo que idealizamos e ensaiamos. Agora, David, desfilar embaixo desse sol é um desafio, né? Literalmente exigiu bastante aqui dos dançarinos. O pessoal chegou aqui já quase se esvalecendo praticamente, mas fala um pouquinho sobre como ele tem a dificuldade e os desafios que se aumentam, né? O nosso maior desafio realmente é o tempo, né? Nós estamos, assim, mas torcendo, assim, agradecendo que foi o sol, né? Preparamos todo o figurino para o sol mesmo, para dar esse equilíbrio, esse reflexo, né? E, assim, é sacrificante porque a gente, né, iniciou uma concentração às seis, né, do dia anterior e passa a noite inteira nessa preparação. A Santa Cruz, assim, deu todo o suporte para a gente para que nós possamos chegar aqui bem, fazer uma belíssima apresentação e buscar os 40 pontos para a escola. Então, de parabéns. Obrigado, David. Obrigado, tá? Mônica, com vocês aí no estúdio. E é isso, a Santa Cruz passando, né, Aiupe? Maravilhosamente, né? Ô, Mônica, tem uma pessoa que está assistindo a Santa Cruz que é torcedor fanático, que é o meu amigo Felipe Araújo, fotógrafo, que, enfim, hoje em dia milita muito mais em São Paulo que aqui no Rio, mas é torcedor fanático da Santa Cruz. Me mandou uma mensagem aqui que está assistindo, um beijo grande para ele, uma grande pessoa. Está feliz, está feliz vendo a sua Santa Cruz. Com certeza ele gostou, né? Porque estava linda, né? Com certeza, belíssimo. Muito linda, né, a Santa Cruz, né, Mauro? Passou muito bem a Santa Cruz, essa sensação de ter passado rápido, né, porque estava tão exuberante, tão bonita, que a gente não consegue nem ver o tempo, né? O Cid promoveu um equilíbrio muito interessante com relação às alturas das fantasias, principalmente aproveitando, tendo o sol como um grande aliado, né? Esse foi o grande trunfo do artista Cid Carvalho, né, experiente e sabia que o efeito ia ser desse e realmente ele conseguiu. E fica também meu abraço para o Felipe aí, o Felipão, está lá em São Paulo. Essa é a última ala. Eles vão atrás da última alegoria da Santa Cruz. E fica também meu abraço para o Felipe aí, o tesouro preto e do avão.